Liberdade de questionar, liberdade de escolhas, a liberdade para cobrar e a liberdade de conviver com pessoas que fazem escolhas diferentes das suas. Se no seu grupo algum desses itens é mal visto ou proibido, cuidado! É, vamos debater o assunto. Sou Marcos Gimenez, aqui do Núcleo Dharma, e hoje o assunto é um pouco mais sério. Dando continuidade ao vídeo da semana passada sobre a massificação, vamos pensar um pouco de como o mal intencionado pode atuar dentro do meio marcial. Quando você vai pela primeira vez procurar uma escola de artes marciais, quando você não tem conhecimento nenhum, você tem um volume grande de expectativas e muita informação nada útil na sua cabeça. A primeira coisa que acontece quando você encontra uma escola é justamente esse encontro do indivíduo com um grupo. Então você já começa em desvantagem. Você é alguém pequeno frente normalmente a uma grande instituição. Pode ser uma franquia, uma escola grande, alguma coisa milenar. Você é um novato entrando em contato com um suposto conhecimento. Eu já fui somente um aluno em diversas escolas de artes marciais. Passei por vários mestres, várias instituições, com o tempo fui aprendendo. Hoje, se eu fosse entrar novamente numa escola, a primeira coisa que me deixaria preocupado é se já naquele ato de adentrar a escola, eu fosse depenado. É, depenado. Quando você entra, você é obrigado a pagar a matrícula, a mensalidade, você tem que comprar uniforme, às vezes algum tipo de equipamento. Não pode só pagar um mês, tem que ser um plano. Tem cara que cobra até carteirinhas. A impressão que eu tenho é que o sujeito, ele sabe ou ele torce para que você não fique na escola. Porque naquele primeiro momento você deixe seu dinheiro e vai embora. Não enche mais o sapo. Ou ele tem certeza que o serviço dele é tão ruim que você não vai ficar. Outra coisa que eu fico atento hoje, porque eu já tenho mais experiência, são os questionamentos. Quando uma dúvida ou uma pergunta é feita. O que você disse? Nada, professor. Quando é aquela duvidazinha simples do soco, como deve ser, isso eu sei que todo mundo atende. Mas principalmente nas escolas de um sistema milenar, que coloca genealogia, termos orientais e essas coisas. Você sempre tem aquele aluno chato, que na verdade é o cara mais inteligente. Que por estar interessado naquilo que está fazendo, vai pesquisar, vai ler. E como em muitas artes marciais, muita história é mal contada. O cara começa a perguntar. A relação do professor com essas questões? Como essas respostas são dadas? É algo que eu observo. Se as respostas contém muita ilusão? Se as respostas são baseadas em algo que não pode ser refutado nem comprovado. Tipo genealogia. Ah, o mestre disse. O grão-mestre falou. Ah, uma vez um monge. Isso não é resposta. E também eu observo. Se as perguntas não são rejeitadas. Da próxima vez eu boto você pra fora. O questionador não é até ironizado. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Ah, você é um relis primeira fase. Treine e fica quieto. Ah, que pergunta imbecil. É, eu fico de olho. Mais uma coisa que eu observo é desmerecer quem não faz parte do seu grupo. Tudo bem que sua escola é boa, que você gosta. Mas dizer que é a única, a melhor, que o resto é falso, que não presta, que fulano não sabe, que Beltrano é um idiota, que o sistema não funciona. Isso mostra um certo medo que aquele grupo tem de novos conhecimentos ou de aceitar que existem caminhos diferentes. É, mas uma coisa que eu observo é a obrigatoriedade de consumos. E podem correr a sacolinha. Podem correr com a sacolinha. Você tem o seu acordo com a escola, da mensalidade, dessas coisas. Mas aí no meio do caminho surge a necessidade de se comprar o equipamento. Você só pode comprar dentro da escola. Mesmo que se venda em outra loja. Ainda assim, na escola o sujeito consegue mais barato, vai lá. Mas não é assim que acontece. A competição pode ser considerada um tipo de consumo. E podem correr a sacolinha. Podem correr com a sacolinha. Quando você é obrigado a competir. Porque normalmente esses campeonatos são pagos. Você precisa de uma roupa. Você precisa de um calçado diferente. Você precisa pagar a inscrição. Você precisa estar disponível no dia. Competir pode ser sim muito bacana. Mas desde que seja seu objetivo, sua vontade. Quando você é obrigado a competir. Tem algo por trás. E não vou nem falar dos cursos paralelos que surgem. Que não são uma oportunidade. São uma obrigatoriedade. Aliás, são uma oportunidade para quem dá o curso. Não é uma oportunidade de ganhar um dinheiro fácil. Tipo, você vai trocar de graduação. Ah, tem que fazer o curso de instrutor. Mas eu não quero dar aula. Não, não. Mas está na graduação. Se não fizer o curso de instrutor, não pode fazer exame. Aí você faz o curso de instrutor. Aí o que aparece? O curso de primeiros socorros. É, eu fiz um curso de primeiros socorros, obrigado uma vez. Mas para que eu vou fazer primeiros socorros? Você não pode dar aula se não souber primeiros socorros. Veja como a instituição se preocupa com você. Mas eu não quero dar aula. Mas você tem que ser instrutor, senão você não passa de graduação. E todos esses cursos são regiamente cobrados. Está reconhecendo alguma coisa? Mais uma é a relação de trabalho dentro da academia. Você participar, você ajudar, tudo isso é muito válido se você tem disponibilidade, se você tem vontade. E se não há diferenciação entre quem tem essa disponibilidade e quem não tem. Chegou na graduação que precisa da aula, precisa ser instrutor, você vai puxar uma aulinha. Você vai organizar ali os alunos. Você vai deixar de usufruir da aula e começar a trabalhar. Interando, se você tem vontade de ser instrutor, ótimo. O problema é quando você é obrigado. Aí você tem que assumir um horário na academia. Dane-se sua vida, dane-se seus compromissos, sua família. Você tem que assumir aquele horário. Você quer ou não participar do grupo? Não vou nem falar de outros serviços como limpeza, recepção. Que algumas escolas eu vejo que insistem em colocar o aluno nessa tarefa. Isso é uma relação patrão-empregado, não mestre-discípio. Ah, mas a questão da limpeza é humildade você limpar o tatame depois da aula. Concordo plenamente. É uma prática muito legal que eu vejo em muitas escolas. Todo mundo se junta, cada um com um pano e dá aquela passada no tatame. Que caiu suor, que você sujou, você vai deixar pronto para a próxima turma. Isso é bem legal. Mas essa prática geral de limpeza, que tem a ver com humildade. Vou te perguntar, você já viu o professor ou mestre com a vassoura ou pano na mão? Ou ele olha tudo de longe coordenando? Aliás, é bem bacana, né? Limpe o chão, isso gera humildade. Seja humilde. Mas me chame de mestre. E aí, perralho? O que você está fazendo? Só estou fazendo o meu trabalho aqui. Por que você não para de fazer isso que você está fazendo e vem se divertir com a gente? Eu não posso parar de trabalhar porque eu ganhei essa viseira. Você está girando as engrenagens do sistema. O que eu acho pior? O desmerecimento público. Aquele aluno que questiona, que fala que não quer fazer o curso, ou que não quer comprar o equipamento pelo dobro do preço. Ele é humilhado, desmerecido no grupo, perante todos. Porque, lógico, aquela postura não pode ser absorvida pelos outros. A postura de questionar, de falar sobre direitos. Então, quando aquele aluno começa a fazer uma arte marcial paralela, que pode abrir a mente dele, ele é escorraçado. Porque aí, isso eu vi no Kung Fu. Eu tinha um amigo que começou a fazer Muay Thai paralelo ao Kung Fu, porque a gente não estava tendo mais combate. O moleque começou a crescer, começou a ficar bom. O professor o humilhava nos exames. E naqueles grupinhos por trás apontava e, olha, está tudo errado. Olha como ele soca errado, o Muay Thai está acabando com ele. Foi só esse rapaz sair do Kung Fu e ficar no Muay Thai que ele começou a progredir. Tanto pessoal, como financeiramente. Aquele professor tinha medo, sim, do que ele estava fazendo. Porque ia abrir a mente dele. Esse desmerecimento gera um segundo resultado, que é... Os demais membros do grupo não desejam ser humilhados, serem expostos. Então, eles obedecem. Eles não querem estar no lugar daquele que está sendo escorraçado. Isso é mais uma forma de manter o grupo unido. Ó, se você desandar, vai acontecer isso com você. Complicado, né, gente? Eu participei muitos anos de uma franquia cujo professor tinha essas atitudes. Ah, mas você era um otário, por que ficou tanto tempo? Eu escutava isso. Mas não é tão simples. Lembra o que eu falei no começo de você ser pequeno, de ser um grupo, você procurar uma instituição enorme, federada, ligada a orientais, tudo certinho. E de você ser um ignorante no assunto, estar indo para um local que na teoria é a fonte do conhecimento. Como essas coisas não acontecem de uma vez, elas acontecem lentamente, você vai sendo inserido a esse mundo aos poucos e vai começando a achar normal. É natural nosso. Lentamente existe essa construção de relação entre o indivíduo e grupo, indivíduo sistema, indivíduo e mestre, autoridade. Lentamente, inconscientemente, você começa a aceitar isso. Só que uma hora você acorda e começa a questionar, né? Acabamos nos submetendo. Acabamos sendo subservientes de pessoas que conseguiram um status ou um título, simplesmente porque cumpriram a grade curricular de um sistema. Mais nada. Aprenderam a sequência de exercícios, fizeram os cursos, em alguns casos até combates. Elas cumpriram essa grade. Mais nada. O rei não é mais alto que ninguém. É o súdito que resolve abaixar a cabeça. Sou Marcos Gimenez, treinador e responsável aqui pelo Núvio Dharma. Vamos debater esse assunto que ele é muito sério. Se você realmente ama arte marcial, está na hora de expulsar quem não presta. Qualquer cara que queira vantagens ou ganhar dinheiro em cima do sonho das pessoas, a arte marcial não pode ser para quem não presta. Sou grato pela paciência e participação dos senhores e até a próxima sexta-feira. Cale a boca e consuma, você não tem direito de duvida. Cale a boca e consuma, você não tem direito de duvida. Cale a boca e consuma, cale a boca e consuma. Cale a boca e consuma, você não tem direito de duvida.